Douglas Fernandes vai chegar agora à tela do Cidade Alerta para trazer a informação de uma operação da Polícia Civil que prendeu um grupo que aplicava golpes em fornecedores de supermercados. Douglas Fernandes, boa noite. Tio Branquinho, boa noite para o pessoal de casa. Exatamente, até agora, a Polícia Civil já identificou pelo menos seis vítimas deste grupo criminoso que já vem agindo há um bom tempo, viu? Bom tempo porque a partir que as denúncias começaram a chegar na Polícia Civil, outras pessoas foram se identificando com esse grupo, inclusive o Tiago Augusto, que está aqui do meu lado, e ele tinha um supermercado, lá em Aparecida de Goiânia, e ele acabou vendendo o supermercado para uma terceira pessoa. Logo em seguida, essa pessoa vendeu o supermercado para esse grupo criminoso, aí veio a dor de cabeça, sabe desde quando, Branquinho? Desde março do ano passado, ele está aí tentando se livrar dessa dor de cabeça porque eles começaram a fazer compras com o seu CNPJ, não é isso? Boa noite. Boa noite. Exatamente, eles encontraram o meu CNPJ, por acaso sabia que tinha a minha empresa lá anteriormente, porque eu vendi só a empresa, eles descobriram que tinha o meu CNPJ que já trabalhou ali na região, e eles começaram a fazer compras no meu nome, de carne, rodo, doces, fizeram um monte de compras, cerca de uns 80 mil, e começou a chegar os boletos para mim, e aí eu nem sabia, porque eu já tinha me desfeito do supermercado há mais de um mês, e os boletos chegando e a gente foi atrás dos fornecedores, que a gente já tinha avisado que tinha encerrado as atividades, e aí agora tem mais de um ano que eu estou provando que as dívidas não são minhas, e várias situações eu já tive que passar por conta dessa família. Inclusive vocês conheceram outras vítimas? Sim, a gente acabou montando uma rede, o meu gerente foi atrás e a gente acabou montando uma rede, e a gente conversa entre si, já várias vítimas, pessoas assim, famílias destruídas mesmo, por causa dessa família que infelizmente fez um monte de coisa errada. Inclusive eles tinham uma boa lábia, né, porque eles compravam os supermercados, mercearias com a lábia boa e depois sustavam os cheques. É, no meu caso eu não vendi o supermercado para eles, né, mas até onde a gente sabe, eles chegavam num supermercado onde a pessoa queria se desfazer, a pessoa estava muito desesperada para vender, acabava vendendo para eles parcelado, só que eles já entravam para dentro do supermercado, e começava a vender tudo que estava dentro do supermercado. Depois que acabavam os produtos, eles começavam a vender os maquinários, e quando os cheques começavam a cair, era tudo sem fundo. As pessoas iam até eles falar, eu quero o meu supermercado de volta, e eles agiam com muita brutalidade, gritava bastante, e com isso assustava as pessoas. No meu caso, a senhora, dona Vanessa, que foi presa aí, ela guspeou na minha cara, o dia que eu fui lá saber por que que ela estava usando o meu CNPJ. Inclusive, esse grupo criminoso, viu, o Branquinho, é pai, mãe, filha e genro. Eles ostentavam todo o dinheiro desse crime, eles moravam em condomínio fechado, ostentavam tudo o que eles conseguiam com essa ação criminosa. A doutora Renata está aqui com a gente, ela que está respondendo aí, está investigando, na verdade, três casos aqui em Goiânia, e vai dar mais detalhes. Por quê? Eles foram presos justamente no momento em que iriam fazer a reinauguração de um supermercado que eles conseguiram de forma fraudulenta. Boa noite. Boa noite, boa noite, Douglas. É verdade, hoje seria a reinauguração do supermercado que eles teriam adquirido da vítima que registrou a ocorrência no 15º DP. Essa vítima, no mês de abril, ela fez um contrato de compra e venda, onde ela repassou o supermercado de portas fechadas com todos os produtos e maquinário. Eles adquiriram e entregaram o cheque, recebeu os cheques. A vítima recebeu dois cheques de 70 mil reais. No primeiro momento que foi descontar o primeiro cheque, o cheque foi devolvido sem provisão de fundos. E aí a vítima foi reclamar e eles disseram que faltava a vítima repassar o CNPJ, que até então eles estavam também comprando todos os produtos do supermercado com o CNPJ da própria vítima. E ao final, quando a vítima viu que os dois cheques teriam sido devolvidos, percebeu então que tinha caído num golpe. Quando chegou na polícia, eles viram ali que já tinha seis vítimas registradas a ocorrência contra essa família. E essa família ficou surpresa no momento da prisão? Sim, eu acredito que eles já estavam até acostumados de prestar depoimento, sair da delegacia, porque várias pessoas já tinham registrado a ocorrência. Eles compareciam, inclusive espontaneamente, na delegacia. E hoje eles estranharam e perguntaram por que a prisão deles estava sendo efetuada, se no 15º DP eles ainda não tinham sequer sido ouvidos. Mas nós realmente optamos por representar pela prisão preventiva, inclusive pela suspensão do trabalho deles nesse estabelecimento comercial. E a vítima teve aí o seu supermercado de volta. Delegada, muito obrigado pela participação aqui. Também o Tiago, a gente agradece ele pela participação. Branquinho, a polícia suspeita que até então esse grupo criminoso tenha aí dado um prejuízo de em torno de um milhão de reais. Mas esse número pode ser bem maior, porque outras vítimas já estão aparecendo sobre esse caso. Douglas, a minha cabeça, ela é boa, mas o celular ajuda a gente aqui. Eu quero dar os parabéns para a doutora Renata, porque essa história, quando apareceu o supermercado ali, põe a imagem do supermercado, eu falei, eu já fui lá, eu já fui nesse supermercado. No dia 28 de abril, eu fiz uma reportagem mostrando esse pessoal. Eu fui nesse supermercado aí, tinha cheque devolvido, tinha supermercado no setor Coimbra que eles não tinham pago, tinha um monte de coisas. E agora eu fico, né, vejo que, quero parabenizar a doutora Renata por ter tomado uma atitude, porque o pessoal estava seguindo de boa nessa história. Você vê, foi 28 de abril, tem quase três meses que eu fiz uma reportagem, eu tive nesse supermercado aí, que tem um ponto de ônibus bem em frente a ele. Fui lá entrevistar o rapaz e até lanchei no supermercado dele, inclusive. Não consigo ouvir. Eu que agradeço, agradeço os elogios, viu, Douglas? E aqui a gente está à disposição, a gente realmente ficou muito sensibilizado com a situação da vítima, porque é um pai de família, que tinha aquele estabelecimento comercial, mesmo com dificuldade financeira, mas é o estabelecimento comercial onde ele tinha ali o pão de cada dia. E a família vem aí causando vários prejuízos financeiros em muitas pessoas, tendo, inclusive, sido despejado da residência que eles moravam, num condomínio de luxo, exatamente por falta de pagamento. Então, são pessoas aí que estão causando prejuízo na vida de muitas pessoas. Isso mesmo, viu, Branquinho? E agora eles vão ter que responder por uma série de crimes atrás das grades, porque, segundo a própria delegada, eles não esperavam que ela ia efetuar a prisão no momento do depoimento. Valeu, Douglas, agradeço o pessoal aí. Valeu, já tem gente que está de volta. E você, toma cuidado, viu? Vai vender um negócio, vai vender qualquer coisa, comprar. Esse telionato virou meio de vida, pessoal. Até aquele tal do Descomplica, sei lá, um programa do governo agora, o pessoal está fazendo golpe em cima. É golpe tudo quanto seja... De jeito que vocês pensaram. Presta atenção. Abre a capa do olho, como eu sempre falo.